O que é a equipe que se classificou em terceiro lugar de bola corrida? Monte Francisco. Ainda nesta vertente de bola corrida, mas na segunda posição ficou a equipe Rally das Tascas. 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 E finalmente no primeiro lugar, obviamente os Destravados. Destravados. Destravados em primeiro lugar da vertente bola corrida desta quarta final de Matraquilhos Algarve. Aplausos. Aplausos. E agora sim a classificação final absoluta. Em terceiro lugar, a equipa Bem Amado. Bem Amado. Bora. Bora, Bem Amado. Aplausos. 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 Obrigado. Na segunda posição, vice-campeões, a equipe Tasca Madeira. Tasca Madeira. A equipe Tasca Madeira. E finalmente, vencedores absolutos, quarta final de Matraquilhos do Algarve. Em primeiro lugar, a equipe Koala. Primeiro lugar, a equipe Koala. Nesta bonita cidade de Olhão, a acompanhar a quarta final distrital do campeonato do Algarve de Matraquilhos. Fizemos a reportagem completa especialmente para si, que gosta de Matraquilhos, mas gosta sobretudo das coisas autênticas da nossa região. E quem sabe um dia destes, a equipe da TVA também venha até aqui, a um outro sítio, a um outro lugar, jogar o seu campeonato de Matraquilhos para as terras algarvias. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.